Uma coisa que o Marcelo me ensinou, tá? E eu vou te falar não só o Marcelo, o Marcelo e o Renzo. O Renzo, se ele te ver, você começou a se movimentar no jiu-jitsu. Ele bateu o olho durante um minuto. Ele vai saber o teu jogo só de olhar no começo do teu movimento, entendeu? Do teu biotipo físico. E o Marcelo era assim também, entendeu? O Marcelo, ele olhava pra uma pessoa só de olhar o biotipo físico. E o Renzo me ensinou isso também. O Renzo falava pra mim, olha pro biotipo físico da pessoa, você já vai saber as qualidades técnicas da pessoa. E o Marcelo, o Marcelo tinha isso, entendeu? Então, o Marcelo, quando ele começava, ele botava a mão no teu kimono e ele começava a sentir você, ele já pegava todo o teu jogo. Então, mesmo que ele não estivesse em forma, ele conseguia foder o teu jogo. E se você... Eu vou te falar que se você treinasse com ele a primeira vez, você ainda conseguia endurecer um pouquinho. No segundo treino, ele já tinha teu jogo no cérebro, na cabeça dele. E aí ele te fudia. Literalmente te fudia. Entendeu? Você tinha que treinar com ele todo dia pra saber o que ele fazia e pra meio que dar um treino pra ele. Porque do jeito que ele se movimentava e como ele usava o biotipo físico dele, como ele reconhecia isso, o quadril dele era pesado pra caralho. Meu irmão, ele passava a tua guarda, não tinha como tirar ele de cima. Não tinha como. Tinha que bater. Ele montava... Porra, e ele não, cara. O Roger, hoje em dia, o Roger monta em você, meu primo Roger, ele monta em você, você quer bater só com a pressão da montada. O Marcelo era assim. Só que o Marcelo, porra, era baixinho e gordinho. Entendeu? Então era o jeito que ele usava o biotipo físico dele mesmo. Ele aprendeu isso, meu irmão. E ninguém conseguia... Eu nunca vi o Marcelo tomando escola. Nunca vi. Treinando com os melhores do mundo, entendeu?